Fala pra você, mano, pra mim é tipo tudo no mesmo nível, então vamos chamar o do baile aí. Ah, é isso mesmo. Encontra pra cá, do baile! Aê, é o bote que começa, desafiou e pediu pra começo. Aê, caralho! Eu não deixava, Paulo, que vocês operaram tudo. E aí, Jair? Não, eu deixo. Bote, bote. Na verdade, já vamos pra cima, ei, tio. Agora vamos passar pra aí, família. Se contar de aumento, não vou cobrir no fogo e na pista madeira de um jete. Mas ficaram no pé, mas ficaram no pé. Se não ficaram no pé, não vou cobrir no fogo e na pista madeira de um jete. Maticar no pé, mas ficaram no pé. Uh, 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 uh. Uh, uh, uh. Chote ao lado. Uh, tá ligado parceiro? Que agora acabou no proceder. Infelizmente chegou na batalha. Eu já se enfiei e cheguei aqui no proceder. Mas eu já tô ciente que na batida você vai perder. Desaviei e pedi pra começar. Porque o papel de bunda mole é pra você. Papel de bunda mole e pra limpar essa tua bunda cagada. Na verdade, pediu pra começar. Isso é alerta de decorada. Mano, eu fico geral. Já sabe disso. Nesse momento não tá improvisando. Todo peitudo eu vou começar. E no primeiro verso já tá gaguejando? Uh, uh. Que você quer dançar? A batalha é um barco e você vai andar na prancha. Parceiro, por que que eu não posso dançar? Ele não sabe o que é o instrumental? Ele não sabe o que é o hip-hop? Ele não conhecia o James Brown? Ele não sabe o que é cultura? E manda por aqui nesse momento. Eu posso dançar, eu posso rimar. Eu te ganho até no moinho de vento. Uh, uh. E agora eu no dombo. Você mandou os 360 pra combinar com a sua visão de pombo. Tá ligado, meu mano? É desse jeito que agora você vai perder. Não adianta que ter trombocu menor da zona leste e não ter o que fazer. Não tem o que fazer, gaguejou outro verso. Eu não tô entendendo tua situação. Na verdade, teu é cocô de pombo. Que sempre tu bate com a cara no chão. Nunca manda uma levada. Nesse momento, viro que eu tô improvisando. Enquanto os mano correndo e pensando. E se parece o pombo, tá sempre olhando. Tá ligado, parceiro? Que agora que você tá no coach. Eu tô correndo, cê fala de corrida. Cheguei falar isso logo pro Bolt. Eu conheço o Chris Brown. Eu sou o dedo na ferida. Mas vou dar-se o Chris Brown. Porque o Mano Brown mudou muito a má coisa na vida. Com certeza do nada falou de Chris Brown. Não entendo esse Mano aqui nesse creme. Eu não tinha falado de Chris Brown. Acho que eu encontrei o Aldo Bene. Vou rimando no momento. Tá ligado que eu tenho a sirene? O Aldo Bene conhece o Chris Brown. E tem um tênis melhor que o LeBron James. Barulho para o primeiro round. Barulho pra calça, barulho. Mais um carro final, certo? Aê, braulha divina. Barulho tão, só com vontade. Não gostou, palminha. Acerto, família. Pode puxar a votação, pessoal? Vou puxar, hein? Barulho pra quem gostou das umas do Bolt. Diferentemente, mente, 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 o barulho que funciona assim, mas de um baile! Vai no a zero, vai estar suave, tudo aqui mais volta, eu já sou do vídeo, já joga ponto alto, daqui a gente já entrava. Asteiro, asteiro, vamos! Vem! É no trap ou no punk, eles tem que desenrolar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? É no trap, é no punk, eles tem que desenrover, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vem, vamo, 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 vamo! Vamo! Os buracão alinhados na mão, aganadas sem p How do you read? Eu mate esse mano que não rima nada, Giuro na frente parece menino, eu gostei desse sorriso Tu tá rindo porque tá desesperado, sabe que perdeu primeiro e no segundo não vai ser acirrado Tá ligado pai? Eu já sigo na calminha Agora você cai, então dá uma calmadinha Ele chegou, abri a boca, entendi sua levadinha Quis parecer o Daleste, pareceu com o Barões da Pisadinha Faço minha levada aqui, é pura Maranhão Mendonça, Barões da Pisadinha Meu parceiro, o sertanejo, também a cultura Acabo com esse cara aqui nesse momento Eu tô achando que ele tá com uma voz estranha Na verdade, mano, eu tô chapado de maconha Igualzinho o Daleste, batendo merda, eu gosto mais do que a zanha Meu parceiro, é sertanejo e agora já acaba Foda-se o sertanejo e o Fernando Porque eu tô chutando sua bunda lá pra Sorocaba Cê tá ligado, meu parceiro Eu digo e repito que falei de Sorocaba Mas a batalha é como se fosse um hospital E agora cê tá morrendo e cê viu que o soro acaba Trocadilho de merda Tô achando que ele não domina Com certeza, meu parceiro, o soro não acaba Mas eu gostei do teu deep no pique, Gustavo Lima O cara tá muito brabo Tá ligado, ele é cantor de sertanejo Na verdade, eu não sirvo pra isso Porque eu sou negão, canto um pagode igualzinho molejo Ah, ele é cheio de risadinha Mas agora ele tá de touca Que eu tô na palhinha, você vem de risadinha Você vai parar com ela quando perder sua boca Cê tá ligado, meu parceiro E é desse jeito Eu vim fazer um verso improvisado Cintana Bá, cê tá deitado E se dá risada na minha frente, cê vai sair destentado Venceram! 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 Tá foda, Chiquinho Mas o mano, que começa Aê, vencendo o round, o outro começa Jogarão, montou a terra, vamos ver muito pra que cê já se foda E aí, tá vindo a passar E aí, caralho E quem quer fazer energia vem quando as mãos voar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Essa vai me derrubar, só depende de você Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Tá ligado, pai, que você já cai Eu tô na palhinha Eu não entendo sua intenção Eu sou vacilão cheio de risadinha Ele chega e dá risada no meio aqui da quebrada Só sabe debochar da minha cara Mais um integrante do grupo lá das debochadas Não entendo qual é desse mano Eu não posso rir, não posso ser feliz Geral aqui na plateia tá rindo Por isso que o verso eles pede bis Eu não entendo esse cara escroto Vive falando da vida dos outros É, porque a felicidade uns sempre incomoda na vida dos outros Calma, mano, já morre sano E agora nós já para Todo mundo tá rindo de felicidade Mas depois geral vai enri da sua cara Cê tá ligado, meu mano? Já que você veio cheio de hipótese Eu vou na batida, parceiro, tô com comigo E vai passar mal neurose A tá levada, ela não é da cura Por isso para até na sepultura Se eles tão rindo até da minha cara É felicidade, Thiago Ventura Tô acabando com esse MC Porque no verso não manda nada Eu tô cantando igual MC Pose E ele tá fazendo a pose de quebrada A pose de quebrada A rima que você mandou foi mandada na aldeia da semana passada Tá ligado, meu parceiro? Que já tá aqui na moral Eu não preciso pagar, não sou pose de quebrada Puxa a quebrada porque eu sou real Ele é real Ele é real Mas no beat não consegue encaixar Eu sou pose do rodo Porque eu tô fazendo esse jogo virar Acabando com esse MC Tu perdeu já nas 5 entradas Volta pra casa e treina o teu free Ai Se enganou Que bem que eu mando meu papo Falo sério Mas também sorri Nós nem as duas faces do teatro É isso mesmo 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 Aí, vamos pra votação O som vai passar Rápido e rasteiro Barulho pra um senhor com vontade Não gostou? Palminha, certo? Atenção a votação aí, meus amigos Que começou pra você, né irmão? Aí, barulho pra quem gostou das imãs do ponte É isso mesmo, é isso mesmo Diferentemente, barulho pras imãs do do vale É isso mesmo É isso mesmo Diferentemente, barulho pras imãs do do vale Um abraço, barulho pras imãs do do vale Boa! 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 Boa!